Música Hoje é um jogo para mim Aqui no arco Te esquece O filme acabou Acabou E a dor Sempre Prostou Mal A dor Fizeste-te De herói no papel Mas representaste e mentiste-me Tão mal Quem perdeu O lance do santo E nunca eu Afinal Hoje o papo é o principal Meu e sou eu E quem perdeu Hoje o papo é o principal É meu É meu Agora É meu Sou-te a cantar, sou-te a cantar, sou-te a cantar, para mim, aqui, o abro-lá, se esqueci, o filme acabou, a mal acabou, acabou-se a dor, se esqueci, o filme acabou, a dor, deixe-te de herói no cabelo, se sobrevistaste e mentiste-me, tão mal. Quem me perdeu, posta-te um sato e nunca eu, afinal, hoje o papel principal é meu e só eu. E quem me perdeu, posta-te um sato e nunca eu, afinal, hoje o papel principal é meu. Quem me perdeu, posta-te um sato e nunca eu, afinal, hoje o papel principal é meu. Tchau, tchau.